Você vai ouvir agora, Evangelho e Vida, um programa que trata das máximas morais do Cristo, à luz do pensamento espírita. Produção e apresentação Denise Pupato e Márcia Correia. Amigo ouvinte, o programa Evangelho e Vida de hoje vai abordar o capítulo 13. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. São os itens 5 e 6, o óbulo da viúva. Eu, Denise Pupato e Márcia Correia, vamos conversar um pouco através dessas ondas fraternas da Rádio Rio de Janeiro para podermos destacar alguns pontos que nós consideramos muito importantes para o crescimento, para a avaliação de cada um de nós, inclusive nesse momento onde tanto se fala em cuidado com o outro, em amor, em caridade. Esse é um momento especial. Então nós vamos destacando aqui, nesse capítulo, que todos com certeza já tiveram oportunidade de entrar em contato, o item 5 nos fala, Chamando então seus discípulos, disse-lhes, Em verdade vos digo que esta pobre viúva deu muito mais do que todos os que antes puseram suas dádivas no gasofilácio. Por quê? Porque os outros deram do que eles tinham muito, e ela deu do que lhe faltava, do pouco que ela tinha para o sustento. Então Jesus destaca que a caridade aqui falada em todo esse capítulo, ela é muito mais do que dar. Ele chamou a atenção dos discípulos, vejam isso, olha como é feita a verdadeira caridade, e a caridade, ela está incluída em diversas formas da nossa ação no dia a dia. Inclusive, quando Kardec pergunta aos espíritos, na pergunta 886 do livro dos espíritos, qual o verdadeiro sentido da caridade? Como a entendia Jesus? Os espíritos respondem, benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Reparem que na resposta que é dada a Kardec pelos espíritos, não há nenhuma citação material. Não se fala ali de uma caridade destinada aos pobres, uma caridade material, uma caridade... Não. É no sentido do benevolência, indulgência e perdão. É simples? Claro que não. A nossa resposta certamente é... A caridade mais trabalhosa. A caridade mais simples de fazer é a caridade material. Aquela que Jesus destacou. Aquele, ainda somos muitos de nós, que damos daquilo que nos sobra. Que fazemos aquela limpeza anual, que levamos para o bazar, que damos àqueles carentes. Tem menos mérito? Não, de maneira nenhuma. Ela é necessária. Ela é importante. E já é um passo para fazermos algo em favor do outro. Ela é muito importante. Não há desmérito. Mas o que a espiritualidade nos convoca, nos orienta, destaca para que possamos prestar atenção, é que é preciso algo mais. E que esse algo mais, que é a caridade, que Emmanuel destacou, numa página, que ele falou caridade essencial. Que caridade essencial é essa? Que ele diz que em todos os lugares, a caridade será sempre fonte divina de bênçãos do Senhor. Então, o dar, o que me sobra, também é caridade. Quem dá o pão ao faminto, água ao sedento, remédio ao enfermo, luz ao ignorante, está colaborando. Em qualquer setor, aonde se faça a caridade, através da fé religiosa, também é importante. Ele fala da voz compassiva e fraternal que ilumina o espírito. Ela é a irmã das mãos que alimentam. Ou seja, eu posso dar um prato para quem tem fome, mas se eu dou a voz compassiva, puxa, é irmã do prato. Ela é irmã, nesse sentido, da melhor caridade. É isso que nos destaca aqui, Emmanuel. Assistência, medicação e ensinamento são modalidades santas da caridade generosa, que executam os programas do bem. São vestiduras diferentes de uma virtude única. Ninguém pode assistir a alguém com eficiência, se não procurou edificar a si mesmo. Emmanuel, então, nos diz que é preciso cuidar de nós. Internamente, olhar para aquilo que eu preciso, melhorar para poder dar melhor. Ninguém pode dar do que não tem. Esse é um destaque muito importante. Ele fala que as menores manifestações de caridade, que são mais cidas de uma sincera disposição em servir a Jesus, que são sagradas e indiscutíveis. Então, em todos os lugares, serão sempre sublimes luzes da fraternidade, que vão distribuir alegria, esperança, gratidão, conforto e serão intercessões benditas. Só que existe um porém que Emmanuel destaca. Porém, essa caridade, ela precisa ser praticada como a caridade essencial, porque sem ela não poderemos efetuar a edificação e a redenção em nós mesmos. Que caridade é essa, Emmanuel? A caridade de pensarmos, falarmos e agirmos segundo os ensinamentos do Divino Mestre. Será que essa caridade essencial que Emmanuel está destacando, falar, agir, pensar, falar e agir, de acordo com os ensinamentos do Divino Mestre, tem a ver com a resposta dos Espíritos? Benevolência, indulgência e perdão? Claro que sim. Porque se eu consigo pensar antes de falar ou de agir, se eu consigo ser mais compassiva, entender as questões do outro que ele está trazendo e mudar a minha postura interna na forma como eu enxergo aquela dificuldade, isso é a caridade essencial. E nesse momento, esse entendimento nunca se fez tão necessário para a nossa caminhada existencial. Ele diz que sem essa caridade, nós vamos levar a efeito grandes serviços externos. Só que nós não vamos construir o que verdadeiramente nós precisamos. E ele fala o seguinte, que dentro de nós mesmos, nos instantes de supremo testemunhos na fé, estaremos vazios e desolados na condição de mendigos de luz. Até quando nós seremos mendigos de luz? Vejam que importante destaque nos dá, emanam nessa caridade essencial que ele fala para nós. Não há mais quem possa negar a necessidade da caridade hoje. Em todas as religiões se fala de caridade. Se fala muito fora da caridade, não há salvação. Já se entendeu muito que essa salvação era uma salvação para irmos para algo melhor, para um lugar sublime ou para um lugar muito ruim. Nós já entendemos que essa salvação, ela tem um significado para nós, que sejam as nossas más tendências. Que sem a caridade a gente não vai conseguir tirar essas nossas más tendências. Nós vamos nos salvar. Salvar de quê? Das nossas más tendências. Nós vamos construindo uns castelos em nós de belas virtudes. e não mais o castelo do egoísmo, da vaidade, que se desfazem ao primeiro vento mais forte, à primeira tempestade. Quando nós nos vemos num momento muito difícil, num momento de dificuldade, nós precisamos buscar todos os requisitos internos que eu tenho. Porque a paz não está do que eu estou vivendo fora, mas é aquilo que eu já construí dentro de mim. Apesar de tudo fora direcionar para momentos muito difíceis, eu posso me ressignificar nesse sofrimento e ainda ajudar aqueles que precisam. Mas eu preciso estar íntegro. Eu preciso estar inteiro para poder colaborar. É importante, inclusive, que a gente dê uma revisada num trecho que Kardec fala, nos deixa esse escrito, Viagem Espírita. Vocês podem depois ler o texto inteiro, meus amigos, que é um trecho muito importante para a nossa reflexão, que trata exatamente desse momento que nós estamos vivendo. E nós precisamos organizar em nós para que possamos estar sempre dispostos, disponíveis para o outro. Que nós possamos colocar esse conceito, sair desse deserto interior, que muitas vezes é esse caminho que nós precisamos fazer, como fizeram aqueles que caminharam pelo deserto. E quem caminha pelo deserto não caminha com bagagens. Caminha carregando só o que é mais necessário. Então vamos refletir sobre isso. O que é mais necessário na minha vida hoje? Que nós possamos considerar isso. E para dar continuidade ao nosso estudo, a Márcia vai falar um pouquinho mais a respeito desse nosso item hoje. E que a paz do Mestre Jesus possa nos envolver, hoje e sempre. Pois é, Denise. E é exatamente isso, né, amigo ouvinte, que a doutrina espírita vem fazendo de convite para todos nós. Que viagem interna é essa que a gente precisa fazer para entender os símbolos do ensinamento de Jesus. Quando lemos o Evangelho, quando paramos para refletir sobre essa passagem, tão bem colocada por você, Denise, mostra-nos que há uma necessidade de sairmos da concretude, de sairmos daquilo que é palpável, material, para verdadeiramente compreendermos aquilo que Jesus está nos oferecendo. E reforçando, inclusive, não que a situação material não seja necessária, ela é para todos nós. Todos nós que estamos encarnados, temos a necessidade das questões materiais. Mas a pergunta é, colocamos o nosso foco apenas nas questões materiais? Ou conseguimos transcender, ascender, ir além, com não somente os ensinamentos de Jesus, mas com aquilo que a doutrina tem nos convidado com esses conceitos de caridade, de oferecer. E essa passagem do óbulo da viúva, ela traz, de uma forma muito clara, a importância daquilo que precisamos oferecer de nós mesmos. e com uma palavra que a gente não pode deixar de pensar sobre ela, que é em relação ao desinteresse. Porque Kardec pontua de uma forma magnífica durante a explanação no Evangelho, por vários momentos, o que é essa importância do desinteresse. O desinteresse naquilo que estamos oferecendo. Porque essa era a principal diferença entre os poderosos que estavam oferecendo grandes somas no gasofilácio e aquela viúva, que é um símbolo da total escassez daquela época, porque mulheres naquela época não tinham provimento para si mesmo. Então, aquela mulher que nada tinha oferecia a moeda que era a menor cifra daquela situação monetária, porque óbulo é uma moeda, ela oferecia duas daquelas que eram as menores moedas da época. E aí Jesus mostra que o poder da oferta não estava na quantidade, estava naquilo que povoava o interesse do indivíduo. E aquela mulher, de forma tímida, escondida, oferecia o quê? Tudo o que tinha de si. Então, a pergunta que a gente precisa trazer para nós mesmos é hoje, como estamos usando a caridade? ela é verdadeiramente desinteressada ou ela tem por trás disso algo que traz um interesse, uma conquista para nós, principalmente quando a gente pensa no interesse do ego, no interesse do reconhecimento. Então, qual seria o nosso óbulo hoje dentro do movimento, dentro daquilo que a gente se coloca no trabalho, dentro daquilo que a gente se oferece? Quando a gente reflete sobre isso, quando a gente traz para nós mesmos a situação e a gente contextualiza, inclusive, com o momento que estamos vivendo, que estamos vivendo um momento aonde estamos pensando em como oferecer algum nível de auxílio a aqueles que, nessa atual conjuntura e dentro desse cenário ao qual estamos inseridos, estão precisando de algum nível de ajuda. E a pergunta é, a gente só pode oferecer de nós aquilo que nós possuímos, que são os nossos famosos talentos que a gente tanto escuta, quando a gente vai falar da parábola dos talentos, quando a gente vai estudar sobre os talentos, que cada um de nós possui. Porque não há indivíduo que não tenha algum tipo de talento. E a pergunta é, dentro desse conceito de que a gente precisa oferecer o que temos de melhor, desinteressadamente, o que temos de melhor, sem dúvida nenhuma, são os nossos talentos. Um, dois, dez, cem talentos. A pergunta é, qual o talento que reconhecemos em nós e de que forma estamos oferecendo? E aí, para a gente, é impossível não fazer link com uma questão do livro dos Espíritos muito importante, a oitocentos e noventa e três, que está nas leis morais, na terceira parte, que diz para a gente, e Kardec faz a seguinte pergunta, qual a mais meritória de todas as virtudes? E os Espíritos respondem, toda virtude tem seu mérito próprio, porque todas indicam um progresso na senda do bem. a virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. E é interessante assim, reconhecemos as nossas virtudes, reconhecemos o que elas nos oferecem a nível de progresso na senda do bem, e quando é que nos esforçamos, quando é que colocamos resistência através das nossas virtudes, naquilos que são os nossos maus pendores, ou seja, as nossas dificuldades. E os Espíritos continuam, a sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal, pelo bem do próximo, sem pensamento oculto. A mais meritória é a que assenta na mais desinteressada caridade. Então, olha o que os Espíritos estão nos dizendo, né? A maior virtude está naquela que a gente se disponibiliza para o outro, e é interessante que eles colocam de uma forma bem curtinha, mas muito sábia, pelo bem do próximo, sem pensamento oculto. O que seria esse pensamento oculto? É aquilo que a gente faz pensando, ah, mas ali eu colho isso. aquilo eu trago para mim algum resultado. E todas as vezes que a gente bota qualquer interesse naquilo que a gente oferece ao outro, não estamos fazendo pelo bem do outro. E não precisamos pensar só em situações de grandes propriedades, não. A gente pode pensar nisso nos nossos próximos, bem próximos, né? Aqueles que estão conosco dentro dos nossos lares. Aquilo que a gente oferece, oferece verdadeiramente porque é melhor para o outro ou porque precisa passar pelo nosso interesse primeiro. Então, quando os espíritos dizem, né, que a mais meritória é que assenta na mais desinteressada caridade, é onde a gente precisa avaliar o que hoje eu estou oferecendo desinteressadamente, esse é o meu óbulo, seja naquilo que eu estiver executando. Então, todos esses amigos espirituais, quando Denise traz para a gente, né, as pontuações de Emmanuel, a gente precisa entender que o tempo todo eles estão nos trazendo, nos convidando a esse movimento interno, que começa sim pela prática externa, começa sim pelo aquilo que a gente oferece de muitas vezes em forma material, mas que precisa chegar aos nossos resquícios internos. E aqui não há nenhum demérito naquilo que nós possuímos, né, podemos ter riquezas sim, podemos ter fartura, viver com conforto, podemos usufruir, né, e é interessante porque se a gente pensar nessa palavra usufruto, mostra pra gente que não é propriedade, é aquilo que a gente pode experimentar, é saborear sem ter posse. Então, tudo que hoje possuímos, ou melhor, usufruímos, não possuímos, e não possuímos por quê? Porque não é espiritual, é material, faz parte dessa situação que estamos vivendo. Uma outra pergunta também bem interessante é, tudo que fazemos e tudo que nos colocamos, né, principalmente na causa espírita, nas tarefas que abraçamos, naquilo que colocamos dos nossos talentos, porque se o nosso talento é fazer o bolo pra servir na cantina, esse é o nosso talento. Se o nosso talento é preparar um estudo pra fazer uma palestra, é o nosso talento. Se o nosso talento é estar na administração, oferecendo o nosso conhecimento para a organização material da casa, é o nosso talento. A questão é, não importa onde estamos nos colocando, se o nosso talento é fora da casa, termos ouvidos pra escutar aqueles que nos procuram, esse é o nosso talento. A pergunta é, tudo o que fazemos, tudo o que nos colocamos hoje, está verdadeiramente a serviço do desinteresse de oferecer ao outro ou através daquilo que estamos buscando do nosso interesse? Porque esse é o nosso óbulo. E pra finalizarmos, gostaríamos de trazer uma passagem que Kardec no livro dos Espíritos também fala, sobre o Espiritismo, onde na questão 982 o Kardec pergunta, será necessário que professemos o Espiritismo e creiamos nas manifestações espíritas para termos assegurado a nossa sorte na vida futura? E os Espíritos dizem, se assim fosse, seguir-se-ia que estariam deserdados todos os que não creem ou que não tiveram ensejo de esclarecer-se, o que seria absurdo. Só o bem assegura a sorte futura. Ora, o bem é sempre o bem, qualquer que seja o caminho que ele conduza. Então, amigo ouvinte, o óbulo que temos para oferecer é o bem que podemos ofertar aonde quer que estejamos e que possamos oferecer o nosso óbulo onde quer que estivermos na nossa lida, na nossa fé, na nossa necessidade, inclusive para esse momento que vivemos. Muita paz a todos. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Evangelho e Vida. Vida.